Item 36, processo nº 48001169, 1996-73, prorrogação das concessões das usinas hidrelétricas Rochedo e São Domingos, otorgadas à CELG geração e transmissão. Relator diretor André Pepitone da Nóbrega. Senhor diretor, estou no parágrafo 10. Por meio da correspondência protocolada na ANEL em 15 de outubro, a CELG ratificou o pedido de prorrogação das usinas hidrelétricas São Domingos e Rochedo nos termos da MP 579. Essas usinas são reguladas pelo contrato de concessão 62 de 2012. No caso de São Domingos, a concessão já venceu em 2011 e, no caso de Rochedo, ela vence em 2015. A SCG promoveu a análise do pleito por meio da nota técnica 410 e recomendou o encaminhamento da solicitação de prorrogação ao MME. Sobre a fundamentação, temos que, de acordo com o ressalto da SCG, a CELG não apresentou a declaração de disponibilidade da garantia física de energia e de potência das usinas hidrelétricas São Domingos e Rochedo em requerimento específico, conforme em minuto anexo ao despacho 3065-2012. A empresa, contudo, declarou a sua concordância plena desse condicionante para os dois empreendimentos no corpo da ratificação do pedido de prorrogação da concessão e o pleito está, portanto, em condições de ser encaminhado ao Ministério de Minas e Energia. Nesse sentido, diante do exposto, considerando que consta do processo 48100-0011-69-1996-73, voto favoravelmente à prorrogação da concessão das usinas hidrelétricas São Domingos e Rochedo, requerida pela CELG, nos termos da medida provisória 579, e por encaminhá-lo ao Ministério de Minas e Energia, mediante ofício anexo. É o voto. Em discussão? Vem votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Eu procuro que a diretoria decidiu prorrogar a prorrogação da concessão das hidrelétricas São Domingos e Rochedo, requeridas pela CELG e GIT.